Aqui no distrito de Arapuá, pertinho da gente, 56 quilômetros de Três Lagoas, uma mulher foi multada pela Polícia Militar Ambiental por extração de madeira nativa. Vamos ver, acompanha a matéria. Uma mulher de 55 anos foi multada por extração de madeira nativa aqui na região de Três Lagoas. E sobre este assunto eu converso agora com o comandante da Polícia Militar Ambiental aqui em Três Lagoas, o Tenente Rocha. Que madeira era? Era faveiro, recebemos uma denúncia de que essa madeira estaria nessa propriedade e que a extração dela seria ilegal. Aí fomos até o local e constatamos isso. Só que o corte não havia sido recente, foi aproximadamente quatro anos, mas estava em desacordo com a legislação. Qual foi o valor da multa? A multa foi R$ 8.700,00, que foi baseada na quantidade de madeira, que eram aproximadamente 29 metros cúbicos. Aí por metro cúbico é R$ 300,00. Aí fazendo a multiplicação chega a esse valor. Agora, Tenente, vale ressaltar que a extração dessa madeira nativa, ela é crime? É possível você fazer essa extração desde que você procure o Imaçu, né? Aí você solicita a autorização ambiental para fazer esse uso dessa madeira e, portanto, ela deixa de ser crime e infração. Então, assim, o que você não pode fazer é o corte e a extração sem autorização do órgão ambiental competente. Ou seja, a pessoa precisa consultar o Imaçu antes de fazer qualquer extração da reserva legal. Sim. Tem só um porém, né? Quando é até 20 metros cúbicos de material lenhoso desvitalizado, é isento de licenciamento ambiental. Basta informar o Imaçu. Acima de 20 metros cúbicos, né? E qualquer material lenhoso que não seja vitalizado, você precisa de licenciamento ambiental. O senhor que está acostumado nessas operações, o que esses fazendeiros, sitiantes, acabam cometendo esse tipo de infração por falta de conhecimento? Eu acredito que sim. Na maior parte das vezes que a gente se deparou com esse tipo de situação, a gente vê que tem, normalmente tem a boa fé ali do proprietário rural, né? E, assim, o que ocasiona isso é a falta de conhecimento. Tá certo, Tenente. Muito obrigado pela informação. E se você é sitiante, procure consultar o Imaçu, procure também a Polícia Militar Ambiental antes de fazer qualquer tipo de extração.